Música E aí estava a Flaca Grand Canyon National Park Chegamos minha gente Olha que chique Mais um sonho realizado Chegando no Grand Canyon E aqui chegamos na portaria E está ali a placa Por veículo 35 dólares De 1 a 7 dias Que pode Permanecer no parque Nesse valor Moto 30 Bicicleta 20 Pedestre e bicicleta 20 E nós com o nosso cartão anual Vamos só apresentar o cartão E aqui o Dálcio Vai só apresentar Mapa Mapa Sim No inglês Ok E Espanha Espanha Mapa Onde você pode conduzir a RV Ok Entendeu tudo Onde pode né O motorhome Olha que legal Então pronto Estamos dentro do parque Dentro do parque Nacional Que legal Gente Olha Pronto Vamos nos fantasiar agora Aqui para nós bater perna Aqui dentro do Grand Canyon Nós entramos pela entrada Este Tá Estão vindo do leste Na verdade Beleza Vamos entrar aqui para dentro Vamos cortar Esse mundão Aqui Podemos ficar 7 dias Aqui dentro A primeira entrada Primeiro pagamento Que foi no cartão Como vocês viram aí Então Se você chegar aqui Para pagar em dinheiro Você recebe o cartão De débito e crédito Paga 35 dólares Por veículo E como nós compramos O cartão anual Nós pagamos 80 dólares E podemos usar Todos os parques nacionais Floresta nacional Tudo que for nacional Com esse mesmo cartão Valendo por um ano Por 80 dólares Então a economia Vale a pena Ali na frente Estacionamento para veículo Do outro lado Para ônibus grande Aqui para trás também E aqui Estacionamento para Motorhome RV Como eles falam Aqui nos Estados Unidos Veículo de recriação E Vamos ali Ver o primeiro Visual do Grand Canyon Para nós De abuteseiros Aí Brota Deserte view É a parte do Grand Canyon Nós chegamos Agora vamos ali Vamos achar um espaço Para parar ali Na frente Para nós dar uma olhada No mapa agora Então assim gente Nós chegamos Pelo lado Pelo lado leste Tá Leste Então por aqui Viemos por tudo Sobre aqui Passando a beira dos cânions O ano Vamos voltar Tomar chimarrão Depois E viemos aqui Por aqui assim É o local Do camping Lá do centro Da cidade Quando é pago São 18 dólares O pernoite No camping Aqui tem uma loja De conveniência Cachorro Se for na cordinha E lá tem uma Torre Um mirante E turista Menino do céu Tem gente Nesse lugar aqui Igual Formiga Uma entrada Aqui na loja Aqui Muitos produtos De decoração Bastante Mas o preço Também não é Bom Tem um indinho Ali de 1340 dólares Um indinho Um bonequinho Então não é Para nós Comprar por aqui Não Aqui não é Para o nosso Tipo de gasto Não Vamos Reservar o dinheirinho Para passear Mais longe Bora Olha aí Fui provar Um botãozinho Para pôr Na bolsa Colar aqui Pois é Mas não tem Personalizar E adesivo Mas não tem Não tem Só tem um indinho Ali de dança Tudo Por 1380 dólares Não dá não Um bonequinho Dessa manhã Assim Vamos tomar Um palmo Estão ganhando pouco Vamos guardar Nossa real Para que estava Para frente Gente As árvores Continuam Muito massa Quando está seco Olha só a diferença E aqui está Um mirante Que bicho Que ainda não descobriu Não A gente não pesquisa Nada Vai andando Igual um doido Comendo milho Então é isso aí Bora Brota Vocês acompanham O canal Jabuti Motorhome Bem-vindo Ao Grand Canyon Essa aqui É a primeira visão Que nós estamos Podendo compartilhar Com vocês Vamos chegar mais Ali perto Para a gente Ver O primeiro Impacto Aqui o sol Está bem quente Mas o vento Bem geladinho E aqui embaixo Está o famoso O desejado De muitas pessoas E nós aqui Broto Lembra daquela história Do chimarrão Estavam chegando Para tomar um chimarrão Aqui no Grand Canyon Rapaziada Lembra? Foi uma das ervas Do chimarrão Do Brasil Para cá E separaram Para o Grand Canyon Ficar olhando É uma coisa Agora imagina Tomando um chimarrão E olhando Para o Grand Canyon Aqui estamos Bem-vindos Brota Lá embaixo Está o rio E água clara E água Então é isso aí Brota Lá Estamos juntos Estamos no Grand Canyon Do outro lado Tem um outro canyon Lá na frente Provavelmente É aquele pequeno Câmbio Nós filmamos com drone Do pequeno Rio Colorado E vai cair nesse outro Rio Colorado Digamos que seja O titular da história Chiquinho Muito longe Muito grande Mas eu estou comentando Que eu tenho uma névoa Porque a distância É umidade Também É azul Então por isso Fica essa imagem Assim É grande Demais A coisa Que ali pra baixo Ó Menino Chega lá O xeréco Ponto Pabxig No meio Ó Gigantesco Depois tem um buraco Aí sim O chão É grande Rapaz Aqui não pode comida Não pode bebida Não pode pet Dentro deste prédio Então Nós não estamos com nada disso Por enquanto Bora entrar aqui Rapaz O trem aqui é brutal Tem uma loja de conveniência Também aqui Tem um pinheiro E uma doação Por favor não subir a escada Tem um ventilador lá em cima E o chão Pedra Vamos dar uma olhada No visual daqui de dentro Menos vento Aqui tem um visual Protegido do vento Bem mais bacana Ela estava ali fora Muito massa Tamo junto Botaiada Pronto A parte lá de cima Está interditada Para manutenção Aqui embaixo Tem uma loja Compramos adesivo Para recordação Para pegar no jabuti E na nossa garrafa térmica E bora 14 dólares Brota Nós estamos aqui Com uma cara De fresco Um nojo Se tivesse trazido O chimarrão Agora era a hora Mas vai ter a plantada Agora não está na hora Do chimarrão Mas na hora De ver o Grand Canyon Sentadinho aqui De boa Só de boa Olha só Cara Aqui a coisa está Só nesse ritmo Mais ou menos Pegando o ventinho Na cara Aqui geladinho E olhando A paisagem E ouvindo de gringo Falar uma língua Que a gente não entende Mas eu só vi um cara Falando em português Só aqui O resto E estava de saída Nem eu cansei ele Pois é Para dar oi Pois é Mas o resto A gente pode falar A vontade E o povo fica olhando Assim Que língua Que está falando Será Porque português Fazer poucos Mas Estamos aí Firme e forte Só para esse ano A paisagem aqui Agora para um novo ponto Para a gente observar O Grand Canyon A gente está voltando Para o estacionamento Ali Bom que é bem sinalizado Cheio de placa Porque é cheio de trilha Tem placa E aqui tem um banco Bem macio Vamos sentar de novo Para eu pegar Um outro ângulo Aqui E o vento Chega Chocoalhar Agora chegamos aqui No ponto Naval Que é mais uma parada Indo em direção Ao Village Bora ler Dá uma olhadinha E nós temos que Chegar lá Para arrumar o camping Ainda A gente está tentando Mexer com o programa Aqui do governo Mas é tudo em inglês Que é difícil para a gente Então vamos E parece que lá na cidade Faz a reserva Do camping pessoalmente Bora lá para ver se é verdade Aqui é mais um ponto De mirante Nós estávamos Lando naquela torre E agora estamos aqui Do outro lado Na verdade Vamos beirando aqui O Grand Canyon E vamos olhando os ângulos E vamos olhando os ângulos Diferente Para dentro do buraco Para dentro do buraco Rapaz Mas põe buraco Mas põe buracão menino Um Grand Canyon Gigantesco Tudo muito grande Então a gente olhando assim Parece que não é tão grande Mas rapaz Rapaz O bicho é Bruto A gente chegou Para lá não Que trancamos O estacionamento Aí tem que vazar Para poder liberar A brotanhada Vamos dar uma olhadinha Aqui de cima Nesse canto de cá A rodovia Passou bem na beira Do buraco ali Rapaz Menino do céu Chega a doer Menino Que é alto A rodovia passou Tipo isso aqui Assim Na beirinha Menino Que você olha Para o lado Do carro O carro quadro Vai para o outro lado Da faixa Porque É muito fundo Até a doida Aqui tem que estar Segurando o chapéu Porque o vento Dá uma rajada forte E o chapéu meu Não tem O fio Para segurar Rapaz Tem que tomar um fio nele Para ver se é um fio Não está danado Qualquer hora Pega o bicho Aqui estão observando Que cada pouquinho Passa um avião E também tem helicóptero Então deve ter passeio De avião E de helicóptero Para sobrevoar Aqui o canion Muito bacana Deve ser um trem Muito doido Mas igual é de voar De aviãozinho Pequeno Igual a dinástica Né nega Quem viu o vídeo Da dinástica No Peru Nós voando De aviãozinho Lá Rapaz Que vergonha Nega Pagar caro Para vomitar Do começo ao fim Quando fez a primeira curva Assim Já chamou Chamou a mão dela Isso que a gente Isso que a gente já tentou Para tomar café Umas três horas antes Né Para não ir Estômago cheio Mas foi só vomitando Passeio todo Na primeira virada Assim Já vomitou tudo Tem que sair E voltar novamente Porque não pode acampar Fora do camping São três campos Aqui O valor varia De 18 Sem energia Dólares Até 50 dólares Para mais pessoas Então Vamos lá Tentar Garantir o hotel De hoje Para a gente poder Passear mais tranquilo Mais uma parada Aqui Por no cano Traseiro Eu já botei Quase trancando A protalhada Que é só espaço Para carro pequeno Mas Estamos aí E aqui é mais um Dos pontos Para a gente Dar uma Observada No Grand Canyon Vamos ali Naquela ponta Para a gente Poder ver melhor Gente Estou ficando indignado Já porque Aqui tem criança Que fala inglês Entende inglês Tem cachorrinho Que entende inglês Porque eu não entendo Olha Estou passando vergonha Aqui Só que não Estou passeando Aqui está meio disputado O espaço Mas consegui uma Varguinha aqui Vamos dar uma olhada Segurando o chapéu Claro Aqui dá uma Fundura Disso tudo Chega a gelar O xerreco teco Rapaz É muito fundo Tem um espinho Doido Bem ali Bateando Nas fotos Olha Olha O serviço Cara É aquele negócio Ne Carabuza Da sorte Tem A cerca de proteção Que é o limite Mas tudo bem Cada um É dono Seu juízo Mais um lado Aqui Gente Olha 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 Isso Gente Legal Eita Olha Olha Só Que Massa Mandou beijo Para nós Que Legal Olha Aqui tem Mais Muito Massa Gente E os animais Aqui na pista A gente Teve que Diminuir O carro Para poder Passar Perto Deles Muito Massa Nós Já passamos Um estacionamento Que estava lotado Centro de visitantes Aqui tem mais Construções E nós Vamos Olha Visitor Center E nós Estamos Nos direcionando Para o camping Vamos tentar Achar uma vaga No camping Para garantir A nossa Estada Aqui No No parque E nós Agora paradinhos Aqui na fila Para que Dá Fazer a descarga Da fossa E pegar água Isso Gratuito Dentro do parque Mesmo que não For usar O camping Isso E assim Vira Aqui Lembra Que de manhã Nós ia pagar 20 dólares Para descarregar Na cidade Aqui é gratuito E o camping É 18 dólares E vai sobrar Dois Para tomar o vinho Marrom Na vila Do cânion Verdade E o estacionamento O camping Dentro Do parque Nacional Grand Canyon Pensa na chiqueza Bom pessoal Fomos ali No guarda Para fazer A entrada No camping Mas O camping Está lotado Né Nócio A guarda Parque Muito simpática Muito simpática Nos deu um mapa Nos apontou Os pontos Que a gente Pode Dormir Gratuito Dormir Gratuito Na floresta Que é Parque Aqui do lado Então vamos lá No lugar Gratuito E para amanhã Ela não pode Fazer reserva Hoje Não pode Pagar Tem 15 Vagas Por ordem De chegada E o restante Está tudo Reservado Lotado Lotado Então vamos lá Procurar Aquele hotel Para hoje Tem hotel Tem hotel Conseguimos O camping Grátis Aqui O Dalsy Está igual A nossa amiga Silvana Petri Lá de Nova Guarita A Silvana Tem fobia De não saber Onde vai dormir Aí vai chegando Tarde 14 dias No máximo Viu E aqui é frio Não tem estrutura Claro Não tem a energia Não tem água Gente Estamos aqui No parque Como você viu Nós chegamos Free Gratuito Dentro da floresta Nacional Aí Recomendado Pela guarda parque Do parque nacional Grand Canyon Ela deu o mapa Tudo Falou Lá é frio São vários lugares Free aqui Livre É grátis E aqui está sendo Chimarrão Não vai ser Na borda Do Grand Canyon Ainda Ainda Vamos sentar Com gosto Para poder mostrar Para vocês Aquele sonho De sentar Na boca Do buracão E aqui É o hotel Nosso No máximo 14 dias Pode ficar aqui Gente E a entrada Do parque É máximo 7 dias Os 35 dólares Então Como a gente tem O cartão Entre sai Gratuito Porque pagamos 80 dólares Anual Nós podemos Entrar e sair Várias vezes No ano Com o mesmo cartão Então Estamos soltos Tranquilos Belos e finos Aqui Já botinha estacionadinho Esse espaço Bem bacana No meio da floresta E tem mais pessoas Lá que também Estavam junto Com a gente Na fila Já chegaram Também ali Para acampar De barraca Que não tinha Vaga no campo E ele já chegou E orientou A gente Para vir estacionar Aqui Pessoas que já conhecem Um pouco melhor Aqui O local Os americanos Já informaram Não, o motorhome É para lá Nós já viemos Aqui no nosso cantinho Bem bacana E estamos Aqui tem mais vaga Para o motorhome Ainda Para a trilha Amplo local Muito chique É o nosso hotel Por Se Deus quiser Mais uns dois dias Aí Vamos ficar aqui A toa Só passeando E vocês Já botizeiros Que nos acompanham Pelo mundo todo Tem o barulho Do vento Nos galhos Ó E o canto Dos pássaros Vai que parece A rena Também aqui Né Provavelmente Nós estamos No meio do mato Então Tranquilo Ó Já botei Um novo guerreiro Tá Firme e forte Já levou Esfreguinha Assim Na beira De mato Aqui Mas é coisa pouca É só sujeira Praticamente Não está arriscado Nada ainda Chiquitoso Bichão Bichão Qual que lavar Ó Fica novo De novo E é nós Brota Eu não vou virar Minha carona Máquina Estou sem camisa Já Nós olhamos No Google Maps Aqui São Sete milhas Gente De lá Do outro Campground Até aqui Então E nós viemos Assim Pega o mapa Aqui Então assim Gente Nós chegamos Pelo lado Este aqui Pelo lado Leste Tá Leste Entramos Por aqui Viemos Por tudo Passamos Na beira Dos cânions Vamos voltar Tomar chimarrão Depois E viemos Aqui Por aqui Assim É o local Do camping Lá do centro Da cidade Onde é o pago O guarda-parca Nos deu a informação Viemos Para cá E nós estamos Mais ou menos Aqui Bem por aqui Sete milhas Daqui E aqui Então amanhã A gente volta Aqui E tem tudo Isso aqui Para a gente Poder curtir Novamente Ou ir Para o outro lado Como nós já falamos Temos sete dias Já pago aqui dentro E o camping Pode ficar 14 dias Gratuito Estamos ricos E como a gente Não depende De energia Água Abasteceu Lá Sim pegamos água Com o ingresso Com o ingresso Com o ingresso do parque Já dá direito A água E o dumping Sim Jogou uma fossa E a caixa cheia Com o ingresso do parque Homem bonita Mulher bonita Cheiroso É Dinheiro não vai gastar Só comprar alguma recoração Não vai gastar Então amanhã A gente volta lá Vai tomar o chimarrão Na borda do cânion Do grande cânion E pronto Sim Assim a casa da riqueza Assim Chique né Pro jeito que a gente gosta É isso aí gente Aí ó E se você gostou Gente ó Vou tampar aqui Pra você não ver Minha cara Não estou sem camisa Se você gostou do vídeo Deixa o like Deixa o like Pelas informações Nós estamos deixando aí Deixa o comentário Nós estamos dando dica Pra pessoas que querem Vim pra cá também Então beleza Deixa o comentário aí Pra reforçar o canal E um like Se gostou Se não gostou Também obrigado E se ainda não é inscrito Se inscreve Pra dar aquela força Que daí dá mais ânimo Da gente ir publicando É isso aí Porque a internet Aqui tá difícil E aqui pessoal Ó O guarda-parte lá A menina A guarda Marcou Nós estávamos nesse local Ela marcou Pra gente vir pra cá Vamos subir aqui A imagem Pra você ter Mais facilidade Aí esses azulzinhos Aqui ó São os locais De camping grátis Tudo isso aqui Tá Esse é de chão Quem entra Mas é pertinho Da 64 Que é a principal Bem pertinho E tem esse número Das ruas Na entrada Da estradinha de terra Tem o número Bem facinho de chegar Tá Então assim ó Igual esse aqui Nós estamos aqui A 302 Nós estamos Mas entramos bem aqui Bem pertinho Aqui tá grande Mas na verdade É bem pertinho Tá Facinho de chegar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto